Olá, muito boa tarde! Estamos de volta com mais uma Brico Aula Le Roi Melan. E hoje vamos estar a falar do assunto de como instalar um autoclismo. E para isso, está cá conosco a nossa colega Sandra Feliciano, da loja Le Roi Melan do Montijo, na secção de conforto. Muito bem-vinda! Olá! Obrigado por ter vindo. Obrigado, queríamos já começar a fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. O que é que eu preciso fazer para instalar um autoclismo na minha casa? E quais os primeiros passos que eu tenho que dar? Boa tarde! Portanto, é o seguinte. Os primeiros passos que nós temos que dar, antes de tudo, é desligar a torneira de segurança. Não havendo uma torneira de segurança, temos que fazer um corte geral de água, ok? Depois daí, vamos fazer a descarga do autoclismo e limpar bem todo o autoclismo por dentro. E então, aí sim, vamos retirar o tanque que está sobre a sanita. Depois, no lugar plano, o mais plano possível, vamos então colocar o tanque, porque, visto que é um tanque de cerâmica, convém estar num sítio onde a gente não o vá partir. Porque, à mínima coisa, ele pode partir, ok? É uma questão de segurança, né? Exatamente, é mesmo uma questão de segurança. Sim, sim. Depois daí, temos todos os nossos mecanismos e vamos com o carro. Isso mesmo, eu queria aproveitar e te perguntar. É fácil para a pessoa que está em casa montar um autoclismo? Eu sei que tem umas experiências já nisso, pode-se falar com segurança, mas quem nunca instalou, como é que é? Não, é super fácil. Os nossos próprios mecanismos, até a própria embalagem, vem muito iludicitativa, ou seja, vem muito bem a explicar. Não tem nada que enganar. Precisamos de algumas ferramentas, sim. O próprio mecanismo também traz uma ferramenta. Neste caso, vamos precisar de uma chave de fendas, uma chave de Philips e uma chave inglesa, ok? E eu queria aproveitar e te perguntar, os tanques de cerâmica, eles são todos universais? O tanque de cerâmica é todo universal. O próprio mecanismo é que pode ser regulável. Em altura, há tanques um bocadinho maiores, há tanques um bocadinho mais pequenos. Daí, eles têm nem essa opção. Pode-se regular e até mesmo pode-se cortar o próprio mecanismo para que a aplicação do próprio botão ou fique internamente ou externamente. Boa. E nós vamos nos preocupar com o tanque de cerâmica. Mas vamos falar só rapidamente sobre o tanque plástico. Qual a diferença entre um e o outro? E nós podemos instalar esses mecanismos dos tanques de cerâmica no tanque plástico? É assim, os tanques de plástico, muitos dos tanques plásticos, por norma, não têm substituição. Ou seja, é um tanque plástico, basicamente, quando avaria, é usar e deitar fora. Porquê? Porque o mecanismo em si é todo acoplado ao próprio autocolismo. Daí, pode haver substituição só a nível de borrachas, mas a nível do próprio mecanismo, não. Ok? Ok. Vamos falar agora, então, dos mecanismos. Que tipo de saída de água que nós temos para que o cliente esteja em casa? Normalmente, a gente sabe que os clientes vão na nossa secção de sanitários e têm essas dúvidas, né? Qual o tipo de caixa que ele tem em casa e qual o tipo de mecanismo que ele vai poder usar? Pronto, quando o cliente nos aborda, temos de ter sempre o cuidado de lhe perguntar se a saída da água é inferior ou lateral. Ok? Porque daí haver diferenças nos mecanismos. Temos mecanismos em que a saída é inferior, ou seja, a saída é por baixo. Temos um mecanismo em que a saída, ou seja, a entrada, neste caso, é lateral. Aí, temos mesmo que questionar o cliente, que é para ele, quando comprar o equipamento, seja o correto. Ok? Isto só mesmo a nível das entradas de água, a nível do próprio mecanismo. Qualquer um deles é adaptável. Temos, então, o lateral, o inferior e o kit. E o kit, exatamente. Ok. E quando as pessoas, os nossos clientes, vão até a secção, o que eles falam quando eles querem trocar o autocrismo? Quais são os principais problemas que façam com que eles precisem trocar isso? É assim, por norma, ou o próprio mecanismo a nível de borrachas e estas, com o passar do tempo, tem muita tendência a danificar-se. Ou seja, ou a borracha danificou, ou a borracha ganha o calcário. Temos a boia também. Ou, a nível da boia, que é a entrada da água, também pode-se dar o caso das borrachinhas também se danificarem. Que é natural, com o passar do tempo, as águas, devido ao calcário e afins e areias, é natural que elas comecem a danificar. Ou até a própria torneira já não estar em condições. Há uma série de coisas que temos que tentar perceber com o cliente o que é que se está a passar na realidade. Ok, passamos a teoria, fizemos as perguntas básicas, iniciais, agora vamos à mão à obra. Vamos à mão à obra. Vamos lá. Então vamos ver, vai instalar este. Explica para o cliente o que é que tu vai instalar, por favor. Então é assim, nós temos aqui este tanque, em que a entrada da água é lateral. Ou seja, vamos usar, então, o kit completo, que é este kit que aqui está, a entrada da água e a descarga. E para isso vai se precisar de uma chave de fendas? Chave de fendas, exatamente. Só para o cliente saber. E podemos também usar esta, mas os nossos kits têm uma vantagem. Que trazem sempre esta chave, ok? Às vezes pode-se dar o caso de se esquecerem e o próprio kit traz esta chave. Ok, e esta chave já é própria para isso, para fixar o tanque à sanita. Exato, exato. Muito bom. Ou o tanque, ou o mecanismo em si da descarga, ou então a entrada da água, ok? Então agora vamos passar à prática. Vamos lá. Podes-me ajudar, Alexandre? Vamos lá, vamos ajudar. Vamos passar para cá. Vai instalar deste lado? Não. Ou daquele? Daquele. Ok. Já agora, se não tem portas. Sim. Vamos passar para cá deste lado. Dá-me aí a chavinha, por favor, Philips. Esta. Me ajuda aqui. Faz bom? Os parafusos são muito compridos. Então, eu já vou desocupar espaço aqui. Sim. Vamos passar isto, tá? Queres começar a desapertar isto? Tu deu já uma afrouxadinha antes? Deu, né? Uma afrouxada antes, né? Que a gente combinou. Sim. Tá. Os parafusos é que são muito compridos. Aí está. Está. Está meio difícil aqui. Não, está ruim. Vai. Aqui já está. Aqui não saiu ainda. Consegue tirar e eu seguro aqui. Segura. Desculpa, deu o tato de costas. Não, não tem problema. Se tu consiga tirar aí, está bom. Não mexas? Tá. Conseguiu? Não, não tem problema. Deu. Deu. Provinho. Quase o chá, Walshermer, por favor. Quase o chá, Walshermer. Se ele demorar a encher, provavelmente é a torneira de segurança que poderá estar entupida. Ou então mesmo a própria válvula. Aí, é despejar o tanque e vamos então retirar... Está difícil? Está. Está, está. Pronto, tiramos o tanque. O tanque. Então, neste caso, a entrada da água é lateral. E podemos escolher o lado, não é? Podemos escolher o lado, exatamente. O próprio mecanismo traz mesmo as peças que podemos tapar um dos lados, ok? Ok. Ou seja, esta pecinha é a pecinha... Uma tampa, não é uma tampinha? Uma tampinha. Neste caso, vamos colocar aqui deste lado, em que vamos tapar este orifício deste lado, ok? E o cliente pode escolher, não é? O lado que ele veja já. Pode escolher. Pode escolher conforme onde esteja aplicada a torneira. Certo. Se estiver de um lado, aplica do outro. Ok. Se estiver do outro, aplica no outro, sim? Agora, vamos então colocar aqui a entrada de água, ok? Vamos passar para cá um pouquinho. Nós estávamos a falar antes sobre o calcário, né? Exatamente. A nossa colega perguntou sobre o calcário. O que ela deve usar para tirar o calcário que fica normalmente no mecanismo que atrapalha o seu funcionamento? Então, é assim, temos um truque que resulta, mesmo, que é vinagre. Ou vinagre branco, ou então mesmo vinagre que nós usamos em casa. Ou seja, durante a noite, por exemplo, descarregamos o tanque e vamos encher com o vinagre. Deixar o teu ar durante a noite e depois, sobre a manhã, fazer a descarga e voltar a encher o tanque. Fazer pelo menos duas vezes por ano, ok? Ok. Perfeito. Respondido. Respondido. Então, vamos lá. Vamos virar um pouquinho para cá. Sim. Poderia pegar ali e depois vamos matar dentro também. Sim, 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 vamos. Este. Vai apertar aqui. E aqui temos a chavinha Alexandre. Não precisamos apertar muito também. Sim. Precisamos apertar muito. Só para exemplificar a chavinha branca. Está aí dentro. Aqui. Aqui. E perto. Obrigada. Pronto. E a função desta chave é para aqui e depois também para fazer o aperto em baixo. Agora, temos a entrada da água já colocada. Vamos passar ao mecanismo. No mecanismo temos esta peça. E a borracha. A borracha. Esta peça é a primeira a ser colocada, ok? Depois, aqui, a borrachinha. Onde é que está? Toma esta. O bom é que já vem tudo no kit, né? Vem tudo. Já vem tudo no pontinho. Inclusive, até vêm as fixações mesmo para fixar o tanque à sanita, ok? Podem as antigas já não estar em condições. Então, podemos colocar umas novas. Então. Vamos colocar a primeira borracha. Para se poder ver. Já para apertar tudo depois, para mostrar para eles aqui as etapas. Sim. Portanto, esta é a primeira etapa. Vai vedar bem para que a água não descapa. Exatamente. E daí temos, novamente, a nossa chevinha. Ok? Primeira fase já está. Essa aqui também. Sim, essa vou pôr aqui. Segunda fase. Já temos aqui o mecanismo. Vamos colocar. A outra borracha. E agora. Vou precisar da toalha dos Alexandre. Mesmo assim, exatamente. Depois de colocarmos. Viramos para mostrar. Se não, não consigo colocar. Porque esse é o problema. Ok. Então. Este é colocado aqui. E é só rodar. Não tenho mão. Não tenho mão. Tá, tá. Roda. Tens que o deixar vir. E já está. Vamos montar aqui para o cliente, então. Está instaladinho. Está instalado. Ok. Segura. Obrigada. Agora. Onde é que está? O que é que precisa? Preciso disto. E a última fase. E é interessante. Temos duas opções. Se queremos que o botão fique à superfície, ou seja, assim, podemos colocar. Segunda opção. Retiramos esta pecinha, que é anulada. E fica interiormente. Aqui. É só fazermos o aperto, para que ele não se mova. Sim. Vai ficar assim. Perfeito. Ok. Este é o mecanismo de guia. É só carregarmos aqui, nesta partilhazinha. Colocar. E é onde ouvir o clique. Depois de ouvir o clique, já está colocado. Pronto. Pronto. Devidamente instalado, a funcionar. Exatamente. E agora o próximo passo. Próximo passo é... Colocar... Colégio lá para ti? Ah, coxa. Vai. Deixa eu passar para cá. Este é bem instalado embaixo. Não, temos que pôr os parafusos. Certo. Segura. Mas aqui a borracha está ok, né? Mas aqui a borracha está ok, né? Essa borracha é ok. Está bacana antes. Deixa eu ver se ela ficou. Ficou. Não precisa fixar 100%. Só vamos botar ali para o cliente ver como é que funciona. Ok. Que ele vai fixar ela aqui agora na parede. Exatamente. Já está aqui com uma colinha. Pronto. Pronto. Devolvemos o nosso autoclismo. A nossa sanita. A nossa sanita completa, né? Exatamente. Exatamente. E agora vamos ligar na água depois. O cliente vai ligar na água. Vai ligar a água. Vai fazer uma descarga. Tem a opção de uma descarga e meia ou descarga completa. Se ao verificar que na sanita está a correr água, é porque alguma coisa ou alguma das borrachinhas não está ou ficou mais torta, tem que ter sempre atenção a isso. Se ver que ele não está a deitar água, o mecanismo está bem colocado. A partir daí é o usar. Vamos passar para essa para mostrar para o cliente, então? Vamos. Então, esse tanque, ele é diferente daquele por quê? Porque ele tem uma saída inferior de água. E aquela lá é uma entrada de água, aliás, lateral. Exatamente. Então vamos lá. Então, neste caso... Vamos mostrar a diferença disso? Uhum. Neste caso, este tanque tem aqui uma coisa diferente, ou seja, um mecanismo diferente. Isto é um mecanismo com um... Agora falta-me o nome. Ajuda-me, ajuda-me... O tubo ladrão. Isso significa o quê? Se, por acaso, a entrada da água, por exemplo, a torneira estiver avariada e o tanque estiver constantemente a encher, o que vai acontecer é que este tubo ladrão, a água, vai entrar aqui e vai sair diretamente na sanita. Isso é um benefício, né? Isso é muito bom. É um benefício e, pronto, uma segurança também. O que ele evita? Qual é a função dele, principal? A função dele, principal, é que... Ou seja, a água não transborde do tanque. Ok? Ok. Entra diretamente na sanita. Ok? Certo. Temos aqui uma pergunta, tá bom? Ok. A cliente Ana Vieira pergunta como é que ela pode fazer para evitar que o depósito deixe a pingar, que fique sempre a pingar gota a gota, às vezes, ou fica umas gotas lentas e tal. Acho que isso pode ser algum problema de instalação ou não? Pode ser um problema de instalação. É assim, se for através da entrada da água, lá está, pode ter a ver com as baixas ou então o próprio mecanismo estar entupido. Se for através do próprio mecanismo da descarga, provavelmente é alguma das borrachinhas... Já está com desgaste. ...que já estão desgastadas, exatamente. As borrachas existem à venda, basta levarmos a borracha velha e em qualquer loja nossa pode adquirir essas borrachinhas. Ok. Se o caso de não haver, temos o mecanismo. Ok, então se for, por exemplo, um autocrismo novo, que ele instalou agora há pouco, pode ser algum problema de instalação. Pode ser um problema de instalação. E se for um antigo, que ela já tem há algum tempo, é alguma peça que está variada, deve ser isso. Exatamente. Neste caso, por norma, é sempre as borrachas que vão se desgastando. Ok. Acontece com água, alcários e areias. Pronto. Então, aqui neste mecanismo, temos a entrada da água inferior. Ou seja, podemos colocá-la do lado esquerdo ou do lado direito, conforme onde esteja aplicada a torneira de segurança. Então, neste, o mecanismo, a entrada é por baixo. E vamos... E vamos mostrar agora essa parte de baixo, porque anteriormente nós mostramos a parte de dentro, né? Exato. Então, é bom o cliente ver aqui. Vou tirar isso aqui da frente, só para ver melhor. Uma cliente está perguntando aqui, posso fazer? Sim, sim. É que ela não percebeu muito bem, depois vamos passar para aquela aula novamente, só para mostrar de novo, como é que funciona a entrada da água ali, dos dois lados, está bom? Como é que a cliente espole, como é que entra a água naquela lateral? Portanto, naquela lateral o sistema é exatamente o mesmo. Certo. Ok? Aí, temos que ver sempre de que lado é que temos a torneira. Se a torneira está aplicada naquele lado, só temos que mudar o sistema para o lado, neste caso, o lado direito. Ok? Se tivermos a torneira do lado esquerdo, é exatamente a mesma coisa, é mudarmos a torneira para o lado esquerdo. Onde está saída. Exatamente. É sempre, tem que ser sempre conforme onde esteja a torneira de segurança. Está bem? Certo. Ok. Então, aqui. Percebido. Temos a entrada de água inferior e agora vamos colocar também o mecanismo. Então, já ajuda no chão. Vamos lá. Esta. Ok. É praticamente muito parecida com aquela. Exatamente. Só a entrada da água que muda. Só a entrada da água é que vai mudar. Pronto. Mas isso é interessante que a gente fale porque o cliente pode ter as duas em casa. Exatamente. E tem sempre a opção de tal pecinha que nós colocámos, seja ela do lado direito, seja ela do lado esquerdo, para taparmos então ali a entrada. Ok? E aqui neste sistema é exatamente o mesmo. Trazem sempre as pecinhas para que possamos tapar. Ou à esquerda ou à direita, consoante a entrada da água. Ok? Portanto, basicamente, a colocação dos mecanismos é sempre a mesma. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. E é assim que fica o nosso mecanismo. Ok? Ok. Ok. O botão é exatamente a mesma coisa. Vamos aqui. Podes só amparar, por favor, Alexandre. Coloca-la. Coloca-la. E... Está colocado. E é assim. Sempre este com o botão interior. Pronto. Perfeito. Sim, que a gente pode ver bem aqui como é que está instalado. Exatamente. Como é que vai ficar em casa. Exatamente. Pronto. Outra coisa, Alexandre. As bichas, por norma, utilizadas neste mecanismo, por exemplo, são bichas de 3 oitavos. Ok? Depois, conforme a torneira clateja em casa, pode ser de meia 3 oitavos, pode ser de 3 oitavos, 3 oitavos, mas por norma é tudo de 3 oitavos. A nível do comprimento, aí depois é uma questão de ver que comprimento é que vai ser necessário. Existem vários comprimentos. Temos este de 30 e temos este de 50. Ok. Nosso tempo está quase a acabar, Alexandre, mas antes eu gostaria que falasse sobre essas duchas higiênicas que a gente pode adaptar ali às sanitas. Exatamente. Vamos lá? Ok, vamos lá. Então é assim. Na nossa casa, se queremos abdicar, por exemplo, do bidé, mas queremos ficar com um sistema para fazer kit de higiene, por exemplo. Temos a opção da torneira dupla, a torneira dupla que vai ligar ao autocrismo e vai ligar aqui ao kit de higiene. Ela tem duas saídas e, ou seja, não quisermos usar uma ou outra, temos sempre a hipótese de fechar ou um lado ou outro e ficamos com duas situações ou para o mecanismo ou para o kit de higiene. Isso é uma boa alternativa também para quem não tem, por exemplo, bidé. O bidé, exatamente. Na sua casa de banho, que é a ducha higiênica e podemos instalar diretamente no autocrismo. No autocrismo, na torneira que serve para o autocrismo. Exatamente. Perfeito. Ok. Olha, então temos esses dois modelos. Também temos mais modelos desses na secção de casas de banho sanitários, aqui na Leroy Merlan. Também temos esses materiais todos aqui na secção de canalização, que é a tua secção. Exatamente. E pronto. Acho que finalizamos. Ok. Eu quero agradecer muito. Eu é que agradeço por este bocadinho. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida também podem contactar o nosso site e as nossas lojas. Ok. Muito obrigado, Sandra. Eu acho que foi muito interessante, porque muitas dúvidas que nós, como vendedores, sabemos que os clientes chegam com essas dúvidas todas e não sabem qual tanque tem em casa, qual o mecanismo que deve usar. Eu acho que isso foi muito rico para poder ensiná-lo e nós todas aprendemos juntos, não é? Espero ter sido bem clara. Acredito que sim. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado, então, a todos de casa também, por terem assistido. E convidamos a assistir os próximos ainda, que vamos ter hoje no final do dia, finalizando hoje a nossa semana da bricolagem, esse evento relacional. E quero agradecer a todos mais uma vez, acompanhe nas nossas redes sociais. Ok? Muito obrigado, então, e até a próxima.